Estou escondendo, hein, Márcio? Está escondido, já já você vai ver. Já, já. Ó, é credenciada a Telesp Celular Online. Isso, agente autorizado do BCP trabalhando com pré-programado pra você. Então tá o Brasil. E nessa semana, você que comprar qualquer aparelho aqui na Dantau Brasil, seja analógico ou digital, e falar que viu no programa Hora Certa Shop Tour. Posso mostrar? Sabe o que vai acontecer com você? Para os 60 primeiros em todas as lojas, tá? Dá uma média de 10 por loja. Os 60 primeiros de comprar qualquer aparelho. Pode mostrar. Vai ganhar de brinde de presente, uma antena sem fio para o seu carro. De brinde. É só falar que viu na hora certa o programa Shop Tour, do programa Shop Tour. Dantau. E comprar aparelho, qualquer aparelho analógico ou digital. Vamos dar um exemplo? Um exemplo pra você ter uma ideia do preço que caiu aqui de pré-programado na Dantau Brasil. DF 388BI, pré-programado, top de linha da Ericsson, três parcelinhas de 166 e 33, sem juros nenhum do da Avenida Pacaembu, 1284, 3662-0102, é o telefone. Oscar Freire, 1563-853-9800, é o telefone. Brigadeiro, bebe o Peixoto na Lapa, número 221-3641-383, Tatuapé, Moema, Itaim Bibi, seis endereços para você comprar qualquer aparelho, falar que viu na hora certa e ganhar antena sem fio para o teu carro. Corre! Corre!